Tudo jóia, oitavos anos, tudo bem? Espero que todos vocês estejam muito bem, com muita saúde, seus familiares, e que todos vocês também estejam bem animados para a nossa aula. E nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito dos ângulos, oitavo ano. Inclusive, eu postei para vocês as atividades complementares a respeito dos ângulos, para que vocês possam estar fazendo essa semana, estudando um pouquinho, e para que vocês também, depois, nas aulas futuras, saibam fazer um pouquinho mais a respeito da geometria plana, principalmente os exercícios sobre os polígonos, as seguras planas. Isso é bem interessante, espero que vocês possam aprender um pouquinho, viu? Então, olha lá, oitavo ano, nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito desse capítulo, do patch do volume 3, a respeito dos ângulos. Então, olha lá, reparem na figura, esta casa sendo construída, sendo projetada. Uma das mais importantes ideias na geometria é a ideia de ângulo. Então, vejamos, né, como podemos representar uma estrutura de madeira formada por triângulos. Então, reparem, o telhado da casa, a frente da casa, a visão dela, os apoios, né? Então, nós temos vários ângulos no vértice central do triângulo, seja no meio da figura. Então, é bem interessante essa parte, né? Um telhado pode ser construído com triângulos organizados e de diferentes formas. Observe na representação que estão destacados alguns ângulos que podem ser representados por meio de modelos matemáticos, né? Então, olha lá, nós temos três tipos de ângulos destacados aqui nessa figura, oitavos anos. O primeiro aqui é chamado ângulo agudo, é um ângulo menor que 90 graus que a gente fala. O ângulo de 90 graus é um ângulo em perpendicular, que é o exemplo aqui dessa terceira figura. E os ângulos acima de 90 graus são chamados de ângulos obtusângulos, ângulo obtuso. Ou então, obtusângulos seria aquela abertura que passa de 90 graus. Então, quanto à medida dos ângulos, nós podemos ter, né? Por exemplo, entre as canetas, aqui se eu pegar as duas canetas, né? Uma azul e uma vermelha e fizeram o apoio entre eles, então, olha lá, oitavos anos. Então, por exemplo, essa abertura é menor que 90 graus. Então, este ângulo é dito ângulo agudo. Mas a partir do momento que eu faço um perpendicularismo, feito esse exemplo aqui, nós temos, entre a caneta azul e preta, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E se eu tenho uma abertura que passa de 90 graus entre esses ângulos, a gente fala que nós temos um ângulo obtuso, obtusângulos, os ângulos acima de 90 graus, ok? Então, que fique claro, ângulos retos são, o ângulo retângulo, são aqueles ângulos retos cuja abertura entre eles é 90 graus. Os obtusos passam de 90 graus e os agudos são ângulos menores que 90 graus, ok? Engenheiros, topógrafos, desenhistas, carpinteiros, operadores de voo, por exemplo, fazem uso constante de ângulos em suas atividades profissionais. Nos modelos matemáticos que representam ângulos, podemos destacar duas semirretas de mesma origem, que divide o plano em duas regiões. Então, olha lá, a origem partiu-se duas retas, uma inclinada e a outra no sentido horizontal. Nessa segunda figura, nós temos a origem partiu duas semirretas, formando um ângulo acima de 90 graus. E na terceira figura, a origem fez duas semirretas, uma em perpendicular à outra, ou ortogonal. É interessante, oitavos anos, vocês saberem, né, o termo ortogonal representa 90 graus, tá? Duas retas ortogonais, quer dizer que são duas retas fazendo ângulos de 90 graus entre si, semirretas. Denomina-se ângulo a região formada por duas semirretas que têm a mesma origem, ok? Que fica mais fácil para que vocês possam aprender um pouquinho, certo, olha? Então, vamos para a próxima página aqui. No ângulo, né, olha, representado na figura ao lado, temos o ponto A, que é a origem das semirretas, que são chamadas de vértice do ângulo. As semirretas, no caso AB e AC, no caso, nós chamamos de lados do ângulo. O ângulo da figura é identificado por BA, com o chapéuzinho aqui em cima do A, que ele é o ângulo do centro, né, e C. E esses elementos, vértices, lados, estão presentes em qualquer ângulo, certo? Então, olha lá, na figura é um ângulo agudo. Vamos falar um pouquinho da medida de ângulo, tá? Oitavos anos. Vocês, quando vão trazer material para a sala de aula, né, as aulas presenciais, geralmente vocês trazem, né, na aula de matemática e de geometria, né, os esquadros, as réguas, o transferidor, o compasso, é bem interessante. Então, olha lá. Medida de um ângulo. A unidade de medida que será usada para medir os ângulos é o grau. Com um transferidor, efetuamos a medida dos ângulos. O transferidor vem graduado em divisões de um grau em um grau. Mas nós temos dois tipos principais. Transferidor de 180 graus, onde se encaixa o centro, né, que seria o zero, e a abertura, né, de zero a 90 graus, lá no meio perpendicular, e as que passam de 90 graus, acima de 90 até 180. E nós temos o transferidor completo, que é o de 360 graus, certo? Olha lá. A utilização do transferidor. Veja como utilizar o transferidor para medir um ângulo. Oitavo ano. Posicionamos o transferidor de modo com que o seu centro coincida com o vétice do ângulo. E a escala correspondente ao zero, ou a linha, né, de fé, que a gente fala, fique sobre um dos ados do ângulo. Você pode medir ali. Então, identificamos, né, na escala do transferidor, o número cortado, olha lá, pelo outro lado do ângulo. Na figura ao lado, a medida do ângulo, né, A, O, R, B deu quantos graus? Olha lá, 55. Pode ler aqui, entre os 50 e os 60, tá? E é bom vocês perceberem isso. Observe as outras figuras, né, lá. Se ele passa de 90, uma abertura em torno de 130 graus, né, aqui já o outro, olha lá, uma medida, não um vértice de BC, aqui entre A, B e C. 70 graus, um exemplo. Então, podemos identificar, vejam, né, oitavos anos, a medida de um ângulo por uma letra minúscula do nosso alfabeto, A, B e C, né, assim vai até chegar em X, Y e Z. Também é possível indicar a medida de um ângulo por letras minúsculas do alfabeto grego, alfa, beta, gama, ro, e assim vai, sabe? Bem interessante essa parte. Usando um transferidor e medindo, né, os ângulos A, M e Lá, os lados A, M, lado M e P e os ângulos do vértice em M. E no caso, né, os ângulos CD, né, no caso BC, os lados, né, e o vértice em C. Então, o que acontece? Olha essa medida. Essa medida deu 60 graus e a outra também deu 60 graus. Então, esses ângulos, embora sejam construídos, né, a partir de semirretas diferentes, eles têm a mesma abertura. Então, a gente fala que esses ângulos são congruentes. Então, verificamos, então, olha lá, que os dois ângulos têm a mesma medida. Então, quando isso acontece, os ângulos são chamados de congruentes. Observações. Utilizando o símbolo, né, da igualdade, quando comparamos medidas iguais, a gente vai ler, então, no caso, congruentes, tá? Então, medida do ângulo A, M e P é igual à medida do ângulo B, C, D ou igual, ou seja, M igual a C. Usamos o símbolo, no caso, da congruência, né, como se fosse sinal de igual com mais um cifrão aqui, um acento, né, um cifrão. Quando comparamos, né, acento circunflexo, isso, com os ângulos aí congruentes, ok? Mas nós temos também alguns ângulos especiais, oitavo ano, cujos nomes vale a pena destacar, né, por exemplo, ângulo raso, ângulo reto, ângulo agudo, assim, vai. O ângulo raso é aquele cuja abertura, lá, passando por A, B e C, faz 180 graus, olha lá, meia volta. Ângulo nulo é o ângulo de zero grau, que é a própria medida, hein, pula pro valor dele, né? Aí, agora, o ângulo de uma volta, é o ângulo de 360 graus, faz uma volta completa. Olha lá, os ângulos rasos formam 180, existe ângulo nulo, cujo abertura é de zero grau, e ângulo de até 360. Então, é bem interessante, né, vocês estarem percebendo aqui, né, comigo, deixa eu só avançar um pouquinho a página. Que aí fica mais fácil, vocês perceberem, olha lá. O ângulo pode ser ângulo reto também, né, cuja medida vale 90 graus. Vocês podem perceber, os ângulos agudos são menores que 90 graus, e os obtus, os obtus ângulos cujas medidas seriam acima de 90 graus, passa de 90. Então, olha o tabelinho, como é que fica legal para vocês aprenderem, tá? Oitavo ano, olha lá. Veja nos quadros, a seguida, a classificação dos ângulos, né, segundo as medidas. Ângulo de zero grau, vai na própria origem. Os ângulos de 180 graus fazem metade da volta da circunferência. Ângulo de 360 graus faz a volta toda. O ângulo reto terá 90 graus, os agudos são maiores que zero grau, menores que 90, e os ângulos acima de 90, maior que 90, menor que 180, são chamados de ângulos obtusos, tá? Ou obtusângulos. Ok? Oitavo ano. Vamos para a próxima paginazinha aqui. Então, vocês que são intelectos, mostrando aqui a variação da deformação do ângulo, né, para que vocês possam perceber um pouquinho mais. Respeito, né? Então, depois, oitavo ano, eu vou estar postando para vocês esses exercícios aqui, para que vocês possam estar fazendo, para a nossa próxima aula, a respeito das aberturas dos ângulos, tá? Mas vou dar uma dica. Nessa questão número um aqui, ele, no caso, quer saber onde você observa os ângulos reto, os ângulos agudos, os ângulos obtusos, basta comparar na figura. A indicação do quadradinho com a bolinha, também, representa ângulos de 90 graus, tá? Só para vocês saberem. Ok? Já na 2, né, vocês têm o ângulo, metade da volta de conferência, chamado ângulo raso, né? Lembrando que o ângulo raso, se a volta completa é 360 graus, meia volta será de 180, tá? A gente fala que quando dois ângulos somados, ou mais de dois ângulos somados, tem 180 graus, oitavo ano, a gente fala que esses ângulos são suplementares, tá? Agora, quando você soma vários ângulos, feito o exemplo do número 4, a letra A, 20 mais X mais 40, a soma de todos esses ângulos dará ângulo complementar, ângulo de 90 graus. Então, se você somar os três ângulos do exercício da letra A, do número 4, vocês vão igualar 90 graus, vocês vão fazer 20 mais X mais 40 é igual a 90. Quando for fazer a letra B, também são ângulos complementares, X mais 6 mais X será igual a 42. Na letra F, X sobre 2 mais X mais 3X, no caso, olha lá, serão iguais a ângulos de 90 graus, são ângulos retos. Já na letra E, gente, olha lá, 12X mais 10 somado a 5X, vão dar metade da volta da circunferência, ou seja, 180 graus, ok? Já na letra C e G, vocês estão percebendo que a volta é toda 360. Então, basta você trabalhar um pouquinho, ver, que vocês dão conta, né? Turma, lá, nas letras D e H, a soma de todos os ângulos dará 180 graus. Então, o que eu gostaria de passar para vocês, nessa aula rapidinho, turma, foi justamente as formações dos ângulos e os tipos de ângulos. Ângulos agudos menores que 90 graus, ângulos retos são iguais a 90 graus, e ângulos, no caso, né, turma, que passam de, no caso, acima de 90 graus, são os ângulos obtusos, ok? Bom, Itavuan, eu agradeço a presença de vocês todos, vou estar postando mais atividades para vocês, né, depois, essa semana vocês vão fazer essa atividade que eu postei lá no Pleasun para vocês sobre os ângulos agudos, retos e obtusos, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E desejo uma maravilhosa semana para vocês, e semana que vem eu faço convite. Todos vocês, né, assistindo a nossa aula aí, através do canal do YouTube, que eu vou estar postando para vocês o link para que vocês possam assistir, tá? Um beijo enorme no coração de vocês, um abração também a todos seus familiares, e espero que todos vocês estejam muito bem, com bastante saúde, tá? Abração, oitavos anos!